4 da tarde, horário oficial daquele cafezinho cheiroso, daquela cuquinha e do pretzel da panificadora e confeitaria Santos. São vários sabores para você se deliciar de sobremesa depois de comer os salgados dos outros estabelecimentos do Festival Sabor Guabiruba. O pretzel é um lanche tradicional na Alemanha. Pensando nisso, a panificadora e confeitaria Santos preparou esse lanche aqui também em Guabiruba, especialmente para o nosso festival gastronômico. A gente está aqui na Padaria Santos, na frente dessas delícias aqui, e a Solange vai contar para a gente quais são os sabores dos pretzels que a padaria fez aqui para o festival. Nós temos de linguiça, de queijo, aí temos o doce, que é o chocolate ao leite e o chocolate preto. É isso aí. Solange, qual que é o horário de atendimento aqui da panificadora? Segunda a sábado, das 6 às 20 horas, e aos domingos das 7 às 11, das 15 às 19. É isso aí, então fica o convite, compareça de 20 a 31 aqui na panificadora Santos, na matriz aqui no Imigrantes e na filial da Emoré, para provar esses deliciosos pretzels alemães que tem aí para todos os gostos.